Oração aos três arcanjos para prosperidade e amor. Faça esta oração com grande esperança e confie em São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que estão dispostos a nos ajudar para que não soframos. Se você quiser agradecer o cuidado e a proteção que os três arcanjos nos dão, dia a dia, a cada momento e em qualquer situação ruim, você pode acender uma vela azul ou branca clara, mas não a apague até que esteja completamente consumida. Oração aos três arcanjos Deus Todo-Poderoso, Tu que nos proteges e cuidas de nós, concede nos a ajuda de teus arcanjos e outros espíritos celestiais, para que por eles sejamos preservados de todo o mal. Arcanjo São Miguel, Arcanjo São Gabriel, Arcanjo São Rafael. Grandes, nobres e poderosos seres celestiais. Faça o sol do amor de Deus brilhar sobre mim. Vocês, meus três amados arcanjos, que desde sua criação você adora, contempla, desfruta. E você tem o privilégio de estar cara a cara com o soberano Mestre do Universo. Fonte de todo amor e imensa bondade. Me inspirar em todos os momentos e situações palavras justas. E impregnar minhas ações com caridade e amor. Glorioso Arcanjo São Miguel. Poderoso vencedor sobre os espíritos rebeldes. Assistente celestial em todas as necessidades e perigos. Que o poder do seu braço cuide de mim e me defenda. Glorioso Arcanjo São Gabriel. Bendita luz do cosmos. Herói de Deus, mensageiro celeste por excelência. Padroeiro das comunicações. Eu coloquei minha confiança em você. Para que você possa rapidamente pegar meu pedido. Ao amado Pai. Arcanjo São Rafael. Flecha amorosa de Deus. Anjo do amor e da dor. Curar e libertar meu corpo e minha alma de todo o mal. Que sua benevolência e sabedoria me dêem força. Você, meus três amados arcanjos. Vem a mim, vem a mim e me dê sua ajuda inestimável. Limpe, limpe e abra todos os meus caminhos. Dirije-me para que eu não tropece nos obstáculos. Remover as pedras e impedimentos. Para que você possa viver plenamente. Refletir em minha alma um pouco da luz divina. Especialmente quando as dúvidas, os testes. E dificuldades de qualquer tipo me assaltam. Quando necessidades e problemas me afligem. Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que você brilha no céu maravilhoso. Ilumine-me, guarde-me, cuide de mim. Protege-me de tudo o que me causa dano e preocupação. Afasta doenças, perigos, males e inimigos. Me faça prosperar no trabalho e na minha economia. Abençoe minha vida amorosa para que eu possa ter você ao meu lado. Para a pessoa que me ama verdadeiramente e para sempre. Faça a boa sorte e a fortuna sorrir para mim. Que a alegria e a felicidade estejam comigo em todos os momentos. Santos Arcanjos a quem o Senhor me confiou. Intercedei por mim junto ao trono do Eterno. Para que a vossa misericórdia e bondade recebam. O favor que agora com confiança peço. Peça o que você quer. Ó meus três arcanjos, meus amigos e companheiros, por favor, rezem por mim, levem meus pedidos ao Senhor e obtenham o que eu humildemente peço. Nunca deixe de estar ao meu lado, me ajude nas minhas desgraças, traga minha paz, tranquilidade e bem-estar. Livra-me de todo o poder do maligno. E me conceda a graça de amar cada dia mais. Ao meu Deus e Senhor por Maria. Mantenha-me nesta vida mortal. E então me conduza a glória eterna do céu. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Deus te abençoe. Eu te agradeço por ter vindo a mim neste momento. Por não me abandonar quando eu te chamo. Por me ajudar a percorrer caminhos desconhecidos. Por me dar sua ajuda e proteção. Assim seja, rezar o credo, Pai Nosso, Ave Maria e Glória. A oração, juntamente com as orações indicadas. Eles são feitos por três dias seguidos. Melhor de manhã ou à tarde, antes do anoitecer. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com um amigo para ajudar a divulgar o canal para todos os lugares.